Oi, meu nome é Liana, eu faço parte do ateliê Nó de Duas. Nessa aula, eu vou te ensinar a fazer o puxa-saco listras. Essa é uma peça simples de fazer, que vai te ajudar na organização e ainda decorar a sua casa. Para fazer o puxa-saco, nós usamos o fio Ateliê Natureza, nas cores Natural, Ocre Plus e Clayborne. Uma agulha de crochê 3,5 mm, uma tesoura e uma agulha de tapeçaria. Vamos começar com o fio da cor Natural, fazendo um nó corrediço e 30 correntinhas. Vamos unir essas correntinhas em um círculo. Primeiro, checo pra ver se não tá torcido. Depois, é só passar a agulha pela primeira correntinha. Eu vou fazer os pontos na terceira alça da correntinha, que é essa que fica do lado de trás, pra que o acabamento fique melhor. Então, eu passo a agulha na terceira alça da primeira correntinha. E é só fazer um ponto baixíssimo. Vou apertar esse ponto e agora as correntinhas estão fechadas em um círculo. Vamos começar a primeira carreira do puxa-saco, fazendo uma correntinha. E aqui, no mesmo lugar onde passamos pra fazer o ponto baixíssimo, eu vou fazer o primeiro ponto baixo. E agora, vou seguir fazendo um ponto baixo em cima de cada correntinha. Sempre pegando essa terceira alça, até terminar a carreira, com um total de 30 pontos baixos. Estou chegando no final, eu tenho só 29 pontos, então, falta o último para completar 30. E aqui, essa última alça pode ficar um pouco escondida. Então, é só você virar que ela vai tá por aqui. Nesse último ponto, nós vamos fazer uma troca de cor. Então, eu passo a agulha, laço e puxo. E agora, pra fechar o ponto, eu vou deixar o fio natural, pegar o fio da cor ocre, colocar ele aqui atrás e laçar esse fio novo para finalizar o ponto baixo. Desse jeito. Para terminar essa carreira, falta o ponto baixíssimo. É importante prestar atenção no seguinte. Esse aqui é o primeiro ponto. Essa aqui é a correntinha e esse é o baixíssimo. Esses dois não contam como ponto. Então, é aqui no primeiro ponto que você vai passar a agulha pra fazer o ponto baixíssimo. Vamos para a segunda carreira. Começando com uma correntinha. E aqui, nesse primeiro ponto, no mesmo que fizemos o baixíssimo, vamos fazer o primeiro ponto da nossa carreira. Pra te ajudar nas próximas, você pode usar um marcador de pontos. Essa peça é a crochê circular. Então, a cada carreira, você vai precisar fechá-la com um ponto baixíssimo. E pra começar uma nova, fazer uma correntinha. Vamos deixar de lado o fio da cor natural e continuar nossa carreira com o fio da cor ocre. Eu fiz um ponto baixo, vou fazer mais um ponto baixo. E logo em seguida, um aumento. Ou seja, dois pontos no mesmo lugar. E depois, mais dois pontos baixos sozinhos. Um e outro. Essa é a sequência de pontos que você vai repetir ao longo dessa carreira. Dois pontos baixos, um aumento e dois pontos baixos. Aqui, eu repeti a sequência por duas vezes. Entre os aumentos, você pode perceber que tem quatro pontos baixos. Sendo dois da primeira repetição e dois da segunda repetição. Essa é uma carreira com aumentos deslocados. Pode parecer confuso, mas é só você repetir aquela sequência de pontos que vai dar tudo certo. Eu dei a volta completa, falta o último ponto. E nele, a gente também vai fazer uma troca de cor. Então, eu vou passar minha agulha, puxar o fio. E agora, ao invés de continuar com o ocre, eu vou pegar o fio natural que tá lá por trás e terminar o ponto com ele. Agora, eu vou fazer o ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto da carreira que já está marcado. Então, eu vou tirar meu marcador, fazer o baixíssimo, apertar e partir para a terceira carreira. Vou fazer uma correntinha e o primeiro ponto baixo aqui no primeiro ponto, no mesmo onde fizemos o baixíssimo. Vou marcar esse ponto. Nessa carreira, nós teremos uma sequência de cinco pontos baixos. Então, eu já fiz o primeiro, faltam mais quatro. E logo depois, um aumento. E vamos repetir essa sequência até terminar a carreira. Cheguei ao final, falta trabalhar o último ponto. Nele, a gente precisa colocar um aumento. Então, eu vou fazer o primeiro ponto desse aumento normalmente. E no segundo ponto, eu vou fazer a troca de cor. Pegando de novo o fio da cor ocre aqui por trás e terminando o ponto com ele. Agora, é só fazer o ponto baixíssimo no ponto que está com o marcador. Na quarta carreira, eu vou fazer uma correntinha. E agora, a sequência de três pontos baixos. Depois, um aumento. E mais três pontos baixos. Novamente, é essa sequência que você vai repetir até o final. Prestando atenção que essa também é uma carreira de aumentos deslocados. Você pode acompanhar a sequência de pontos de cada carreira na receita escrita disponível no blog da Fios Pinguim. No último ponto, vamos fazer novamente uma troca de cor pegando o fio da cor natural. Finalizo com um ponto baixíssimo aqui no ponto que está marcado. E vamos iniciar a quinta carreira com uma correntinha e a seguinte sequência de pontos. Sete pontos baixos. E depois, um aumento, repetindo ela até o final. Cheguei ao final da carreira. Nesse último ponto, eu vou trabalhar um aumento. E vou ter uma troca de cor. Então, eu faço o primeiro ponto normalmente. E no segundo ponto do aumento, a gente vai pegar a cor clayborne. É só colocar o fio por trás e terminar o ponto com ela. Vou fazer o ponto baixíssimo. E a correntinha para iniciar a sexta carreira. Essa será a última carreira com aumentos. Você vai fazer a seguinte sequência de pontos. Quatro pontos baixos. Depois, um aumento. E depois, mais quatro pontos baixos. É novamente uma carreira com aumentos deslocados. Então, é só você seguir a sequência de pontos até o final. Cheguei ao final, falta só um ponto. E ele vou fazer sem troca de cor. Porque a próxima carreira também vai ser nessa cor clayborne. Então, é só fazer o ponto baixíssimo. E logo em seguida, a correntinha. A partir de agora, as carreiras são sem aumento. Então, é só você ir fazendo um ponto baixo em cima de cada ponto da base. Até o final do puxa-saco. Você deve ter 60 pontos no total. Cheguei ao final da sétima carreira. Falta o último ponto. Já dá pra ver o formato do puxa-saco aparecendo. Nesse último ponto, a gente vai voltar a fazer uma troca de cor. Pegando, novamente, o fio da cor natural. Eu vou pegar ele aqui por trás e só finalizar o ponto. Faço o ponto baixíssimo. Uma correntinha. E volto a fazer 60 pontos baixos. Um em cada ponto da carreira anterior. Ao final da carreira, no último ponto, vamos fazer uma troca de cor de novo. Pegando, dessa vez, o fio ocre plus. Finalizo com o baixíssimo. Faço a correntinha e volto a fazer os pontos baixos. Olhando do lado avesso, dá pra ver o fio passando aqui nas trocas de cor. Essa aqui ficou maior por conta da distância das carreiras. Como estão pra dentro, essas alças não vão aparecer. Mas, se você preferir, você pode cortar e arrematar a cada troca de cor. Principalmente nas mais distantes. Agora, nós vamos repetir essa sequência de cores das carreiras. São cinco carreiras alternando entre natural e ocre plus. Sendo que a gente começa e termina com a cor natural. E depois dessa sequência, temos duas carreiras na cor clayborne. Então, eu vou continuar crochetando por aqui, seguindo essa sequência de cores, até chegar na carreira 33. Lembrando que você encontra a receita escrita com a sequência de todas as carreiras lá no blog da Fios Pinguim. Aqui está a peça crochetada até a carreira 33. Nós começamos com as carreiras de natural e ocre e terminamos também com essas carreiras. Alternando entre elas, as duas carreiras de clayborne. Eu já finalizei a carreira 33 sem fazer troca de cor, toda no natural. Nesse ponto, nós já podemos cortar os fios ocre e clayborne. Depois, é só arrematar pelo lado de dentro. Vamos continuar crochetando puxa-saco, fazendo uma correntinha e iniciando a carreira 34. A partir de agora, todas as carreiras serão na cor natural. Então, eu vou seguir crochetando até a carreira 62. Aqui está o puxa-saco crochetado até a carreira 62. Então, a gente está quase finalizando a peça. Agora, na carreira 63, nós vamos fazer os buracos para passar a alça do puxa-saco. Faça uma correntinha e nessa carreira a gente vai trabalhar no meio ponto alto. Vou fazer o meio ponto alto aqui no primeiro ponto, dando uma laçada, puxando e laçando, tirando as três alças. Faça seis pontos no total. Agora, vamos fazer o primeiro buraco. Faça uma correntinha, pule um ponto da base e no próximo ponto, faça um meio ponto alto. E aqui está o primeiro buraco. Siga trabalhando em meio ponto alto, fazendo 16 pontos. Vamos fazer mais um buraco com uma correntinha, pule um ponto da base e no próximo, trabalhe um meio ponto alto. Vamos fazer 12 pontos no total e mais um buraco. Agora, fazemos novamente 16 pontos no total e o último buraco. Para finalizar, é só fazer meio ponto alto até o final. Serão seis pontos no total. E terminamos com o ponto baixíssimo de fechamento. Aqui estão os dois buracos da parte de trás e os dois buracos da parte da frente do puxa-saco. É por eles que a gente vai passar a nossa alça. Para finalizar a peça, vamos fazer duas carreiras de ponto baixo. Lembrando de fazer um ponto em cima de cada ponto de base, inclusive da correntinha que fizemos no buraco. Na dúvida, é só você pegar todos os vezinhos da carreira de baixo. Com as duas carreiras de ponto baixo feitas, eu não vou fazer o ponto baixíssimo da última. Vou cortar o fio, deixando uma sobra para arrematar, puxar. E com uma agulha de tapeçaria, vamos fazer o ponto falso. Pulo o ponto que está marcado e passo a agulha pelo próximo ponto. Fazendo a primeira alça do ponto falso. Agora é só voltar com a agulha pelo lugar de onde saiu essa alça, finalizando o ponto falso. O que falta agora é arrematar o fio pela parte de trás da peça. Para terminar, vamos fazer a alça. Pegue novamente o fio da cor natural, faça um nó corrediço e depois 70 correntinhas. Passe as correntinhas pelos buracos do puxa-saco, dessa forma aqui. Ajeite a correntinha para que ela não fique torcida. Faça um ponto baixíssimo na primeira correntinha, fechando. E em seguida, faça um ponto baixíssimo em cima de cada correntinha até o final. A alça vai ficar assim. Corte o fio, puxe. E com uma agulha de tapeçaria, é só fazer novamente um ponto falso. Pule o primeiro ponto, passe no próximo e volte com a agulha. Agora é só arrematar os fios que sobraram. E está pronto o seu puxa-saco. Perfeito para você organizar a sua casa e deixá-la ainda mais bonita. E está pronto o seu puxa-saco.